E agora nós vamos ter futebol, balança pai e muito mais na semana nacional do excepcional. Nossa senhora, nossa senhora, a mulher ficou perdida, entrou com caixa de banana na mão, olha, a torcedora ficou maluca, vixi, opa, opa, deu para dar banana para ele, vai dar banana, o que aconteceu? Ele ganhou a banana e aí ele corre, ele vai comer a banana, vai fazer um gol para nós, é o combustível? É o combustível, vem, 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 vai estudar, gol! É, eles estão de volta, sim, marcando mais um gol aqui, mas sim, mas sim, aconteceu o goleirão, não teve jeito, né? É, não teve jeito, vai dar banana para ele. Ele ganhou a banana e aí ele corre. Ah, ele corre? É, aí ele vai comer a banana e vai fazer um gol. Estádio do Buracão Clube totalmente lotado, lotação esgotada, parte de uma partida de futebol, entre os alunetes e o Pintura Chuteira. Um dia especial para todos nós da FAI, né? Um dia especial, um dia de alegria. Não é nada, eu estou torcendo para a FAI. Se a FAI for para a FAI, então não tenho dúvida que a FAI vai ganhar. Vem cá, senhor! Cadê você? Eu vim aqui, então, para te ver! Opa, opa, opa! Valeu, Pedro, então, o jogo? O lanchinho, o lanchinho para animar o nosso jogador de mal, né? Paramos o jogo para o nosso querido motorista, em levar a balinha para os queridos. Rola, gol! Ih, foda, toca! Opa, tem mais! Pintura Chuteira! Chegou! Gol! Pintura Chuteira! Marca mais um gol! Dois! Dois! Dois a zero, Marcinho! O que aconteceu, goleiro? Eu não sei a bala atrás, eu vi o penado. Goleiro, você é bom, goleiro. O que está acontecendo agora, goleiro? Opa! Gol! 1 a 0! Gol! Está chegando, oh! Gol! E aí, me conta aí, não é que você está gostando do jogo? Eu gosto do jogo. Acha que o time deve fazer alguma alteração? Quem? Sai quem? Essa é quem? Opa! E o lanchinho da galera vem chegando aí, ó. Muito lanche ainda, afinal de contas, aqui é assim, todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo chupa, picolé, né? E o sonegrafista também vai comer um aqui, ó, a mão dele aqui, ó. Pênalti! Pênalti, agora! Atenção! Gol! Perderam a bola, pendura chuteira, chegou lá dentro, e gol! Gol! Pendura chuteira! Acabou o fim de jogo no Itá de Buracão Clube! Vamos entrevistar agora os alunetes e os pendura chuteira para ver o que aconteceu! Estamos aqui com o artilheiro Miguel Luciano, e esse aqui foi o artilheiro do jogo. Podem! Vamos ver a sua doce! Pensativo! Vamos ver a sua doce! Alguém traga uma roda de afgain! Alguém traga uma roda de afgain! Pendura chuteira vezes apaiete! Vamos tentar derrubir, ver se você consegue a vitória. Os meninos, os meninos que querem gente, tudo de bom de bola. E é isso que eu tenho de agarrar. E o seu lanche está aqui, de pedagogia e o seu lanche! O homem está aqui, coloca nele aí, coloca na barriga. Coloca na barriga dele também, na barriga. Isso aí, ele está no chão. Tem que estar feio, vou atender lá. A maca, a maca para ele aí. Paga a maca, a maca, a maca! A maca aí, a maca! Estou machucado, estou machucado. E aí, foi uma bela defesa. Pulava como um gato, pulava como um gato. É, pulava o gato, pulava o gato lá. Pulou, feito um gato, dividindo. Bota aqui, moleque! Bota aqui, moleque! Bota aqui, moleque! Pulava, feito um gato, me deixou passar uma bola. O que é isso aí? É, ele me jogou, eu tive lá fora. Vai para a seleção brasileira? Vai para a seleção brasileira. Vai para a seleção brasileira? Os campeões estão posando para a porta oficial, são os campeões do jogo, os campeões aqui no estádio, o Buracão Clube. Agora vamos enfrentar o goleiro, pendura a chuteira, o goleiro mais vazado do jogo. O que você tem a declarar sobre tantos trânsitos? O time deles joga muito tempo junto, né? Apesar de ter um treinador muito que incide com eles tocar a bola, e deram a sorte e ganham de nós. Mas na próxima vez, quem sabe ano que vem, eles conseguem dar a volta para o cima. Me disseram que você comprou, hoje de manhã, uma televisão de cachorro para levar esses trânsitos para cá. Não, não é verdade, não. Eu estou metando, não foi uma televisão. Falta um pouquinho a coisa, né? Falta um micro-ondas. Falta um micro-ondas. Esse é o goleiro mais vazado. Não, 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 sai para lá. Não valeu a concentração dos jogadores do Brasil de chuteira, que fizeram a concentração na Igreja Matriz de São Lourenço, onde ficaram a noite toda em oração. Pedindo para ganhar esse jogo. Diz que você trouxe um combustível especial para o jogador de pendura chuteira. Pode me falar sobre isso? Foi a banana. Nós trouxemos lanchinho para o nosso jogador Aguinaldo. Banana. Que o primeiro jogo, o primeiro gol, foi quando ele viu o seu lanchinho. A banana. Tivemos que... Tivemos que interromper o jogo por várias vezes, sendo que o nosso colega Alci teve que atender ao telefone do CIMAD. O José Antônio, muito amoroso, motorista. Dando balinhas. E teve também que parar para dar umas balinhas aos queridos colegas dele. Não precisa. E é isso, pessoal. Fim de jogo. Fim de jogo. A concentração na Igreja Matriz de São Lourenço também não resolveu muito. Foi muita oração a noite toda, mas não teve jeito. Os alunetes ganharam dos penduras chuteiras. É isso aí. Acontece que os penduras chuteiras estão todos com o joelho rosto. De tanto eu já ia aparecer. Verdade ou mentira? Você estava lá e viu. É verdade? É verdade. Você viu eles lá orando para Deus ajudar? Eu vi. Não dianteou nada. E assim terminamos mais uma transmissão. Eu sou a reposta. É real por um dia. Mostrando esse jogo para o Brasil e o mundo. Tchau. Fui. Fui.